Tudo bem, é necessário essas ligas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem, seu direct cheio também Mas vem falar o nome de alguém que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa, que não quis se aproveitar Quando estava louca, que ao invés de te usar Eu quis te levar pra jantar, só pra conversar Só pra gente ficar, yeah Você é o tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faz a espera Você é o tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faz a espera Tudo bem, é necessário essas ligas pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer, não pra quem diz que tem Suas curtidas já passam de cem, se eu diria que te cheio também Pode falar o nome de alguém, que te perguntou seu nome Sem querer tirar sua roupa, não quis se aproveitar Quando estava louca, que ao invés de te usar Eu quis te levar pra jantar, só pra conversar Só pra gente ficar Você é o tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faz a espera Você é o tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser É muito louco quando a gente transa, só não me faz a espera Você é o tipo de mulher, que todo vagabundo quer Cuidado com quem você anda, cuidado pra não se queimar Vou dar o tempo que cê quer, me liga quando cê quiser